ainda não é pegadinha do malandro estamos ao vivo agora estamos ao vivo a pera aí galerinha agora belezinha conectado conectado agora vamos vir aqui para o Instagram e conectar beleza galerinha aí galera agora tô vivo aqui e aqui comunicando seus seguidores vamos só dar um tempinho aqui para o pessoal entrar e para o pessoal do Instagram que eu vim entrar aqui pera aí e ver se tá tudo certo a galerinha que tá entrando aqui na Live agora Live tá no YouTube entra lá no YouTube vocês vão cair direto lá no ao vivo lá do YouTube vem para nossa Live porque o chat e a tela que eu do meu computador que eu vou compartilhar com vocês é só no YouTube então aqui no Instagram não tem nada entra entra no YouTube Leonardo Ballardin vocês vão encontrar a Live lá e aí sim vocês vão conseguir acessar vem aqui para o YouTube que é o nosso chat e se alguém entrar aqui no YouTube já me fala aqui aqui para ver se o pancaduramento para ver se tá com áudio bom tá eu vou colocar o link eu vou tentar se cair vocês volta aqui mas eu vou tentar colocar o link do YouTube aqui no na bio tá E aí pera aí pera aí gente copiar eu vou colocar o link na bio para vocês entrarem lá na bio e acessar a nossa Live Beleza E aí eu vou ter que sair E aí pera aí pera aí meu povo se alguém entrar aqui no no manda um feedback para mim quem tá no YouTube aí Beleza e o lar e ele de novo vamos de novo e o quem tá no YouTube aqui dá um feedback para mim para ver se tá me ouvindo e me vendo bem tá aí fala um Oi boa noite aí um tudo bem comigo aí só para a gente dar um tem um retorno aqui com vocês galera e fala comigo meu povo ó voltamos agora voltamos certo o link tá na bio clicou no link da bio vocês vão cair para Live aqui do YouTube Beleza e vem para o YouTube porque eu vou compartilhar a tela do meu computador vou mostrar tudo para vocês protocolos de novilhas que eu queria ter compartilhado outra vez então vem para cá e aí quem entrar aqui no YouTube manda um feedback para mim ó tô ouvindo não tô ouvindo só para gente começar nossa Live aqui dá tempo da galera entrar também tá então fala para mim aí se vocês estão me ouvindo viu meu povo quem entrar dá um feedback para mim que eu tô acompanhando aqui ó o Jean Carlin entrou boa noite Jean pessoal dá um feedback para mim se vocês estão me ouvindo e se vocês estão me vendo bem porque daí sim a gente começa dá um tempinho para o pessoal entrar um bate-papo tudo mais o Nonato velho Lascado o Nonato é parceiraço nosso filho não perde um boa noite todas as imagens são bom beleza Nonato valeu pelo feedback tá galera e ó vou compartilhar a tela do computador com vocês vocês lembram da nossa última Live da de protocolo de novilhas certo e eu não consegui compartilhar com vocês o a tela do meu computador mostrando certinho os protocolos e o pessoal da biogênese compartilhou comigo então dessa vez vai ter vou compartilhar com vocês e aí a gente vai estar discutindo certinho os protocolos vendo o que a gente pode indicar melhor para cada situação sempre pensando hoje só protocolo de novilhas então seria a nossa Live parte 2 sobre protocolo de novilhas beleza horas alto para Ju boa noite meu amigo beleza galera isso aí quem tá aqui hoje tá aproveitando quem não tá perdeu mas essa é verdade e galera seguinte recadinho rapidão vocês já viram aí mas vamos reforçar segunda edição da semana multiplicando bezerro tá um evento que a gente vai fazer agora no final do mês vai ser quatro dias no dia 28 e no dia 30 no dia 1º e no dia 3 nós vamos estar discutindo vocês vão estar vendo a última cartada que vocês vão ter com a estação de monta invertida então vamos entender o que é se ela serve para você como planejar e executar tudinho e muito mais né meu povo muito mais vocês sabem que os nossos eventos aqui a gente passa conteúdo de verdade não fiquem enrolando vocês não é 100% online e gratuito tá ninguém vai colocar a mão no seu bolso não e faz o cadastro o link depois eu volto com o link na bio lá normal para vocês se inscreverem na semana multiplicando bezerro beleza já deu um tempinho a galera tá aí presente vamos começar então assim hoje vai até ser uma Live um pouco mais curta tá bom porque tudo que a gente falou já sobre o protocolo de novilhas é nós vimos né na naquela primeira Live só que foi só falado eu não consegui mostrar com vocês para vocês né que o a tela do computador mostrando os protocolos e é hoje eu consegui eu corrigi todos os probleminhas que tinha lá é corrigir hoje vou conseguir compartilhar então de cara nós já vamos começar com o protocolo de novilhas precoce um protocolo comum pessoal vocês que estão entrando aqui no Instagram vem para o YouTube que é onde a gente tem nosso chat tira dúvida e eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês aqui pelo YouTube então o link tá na bio clicou no link da bio vem para cá que eu vou começar a compartilhar agora beleza bora lá para variar tomar minha água aqui que eu não fico sem né mas não o seguinte galera ó e se vocês tiverem pergunta dúvida alguma coisa manda aqui no chat que eu tô batendo o olho aqui beleza ó esses protocolos eu conversando com os eu tenho bastante colegas de laboratórios e esses protocolos específicos eu peguei com o pessoal da biogênese e aí eu vou destrinchar com vocês o que daria para a gente estar utilizando em novilhas mas existem inúmeras inúmeras várias variações eu selecionei só alguns tá é outra coisa não significa que somente esses protocolos são os mais corretos a gente vai ter protocolos de todos os jeitos então cada realidade é uma cada necessidade tem a sua exigência então eu tô colocando aqui para vocês conforme eles me passaram eu vou passar o conhecimento também e tudo que eu já tô acostumado utilizar aqui tá então peguei os principais aqui eu eu elenquei 5 e desses 5 a gente vai discutir beleza então bora lá meu povo seguinte compartilhando a tela agora três dois um o primeiro protocolo seria para novilhas taurinas tá novilhas taurinas pessoal lembrando que a biogênese ela é uma empresa argentina então os produtos dela dela né é baseado no assim desenvolvido por tipo de gado é argentino né vem os animais cruzados os animais taurinos e aí o que 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 acontece meu povo a gente utiliza ao nosso favor certo a gente utiliza ao nosso favor e e os desenhos é feito pela frase para os animais taurinos também pode ser direcionado para os zebuínos cada um tem as suas exigências então vamos falar assim ó depois eu vou mostrar o que que seria um animal cruzado que eles o protocolo de animais cruzados que são animais anelourados animais que é zebuínos enfim não são só taurinos tá mas de cara eles apresentam um protocolo padrão de três manejos para animais taurinos e eles é eles vão elencando da seguinte maneira vamos destrinchar o protocolo aqui e aí vocês vão entender olha só no primeiro momento ali no deserto a única coisa que eles mandam fazer beleza o padrãozão ou implante de progesterona meia grama ou uma grama isso vai depender do tipo de novilha que você vai estar protocolando ou do tipo de protocolo que você tem à sua disposição pessoal protocolo de uma grama ou de meia grama para novilha não tem problema é só você utilizar estratégias que possam estar é minimizando esse efeito de um nível alto de progesterona beleza então vamos lá no deserto ele só colocou um bioestrogênio que que é o bioestrogênio da biogênese é o benzoato de estradiol então a dosagem embaixo sugerida para o para uma fêmea taurina uma novilha taurina seria de 2 ml vocês podem olhar aí no frasquinho ao lado tá escrito novilha 2 ml é o primeiro frasquinho ali beleza e juntamente com o implante meia grama ou uma grama é caberia uma aplicação de uma próstata glandina com certeza você avaliar os animais e aplicar a próstata glandina no deserto nas fêmeas com corpo lúteo show de bola tá é vai pecar se não aplicar não só que aí você pode utilizar outras maneiras se vocês observarem é o dia da retirada olha só no dia da retirada D7 ou D8 eu não conversei com eles a respeito disso dessas variações se isso interfere um protocolo mais curto ou mais longo nada eu só conversei falei ó vocês manda aqui que eu vou falar explica o povo sobre o protocolo de vocês eles me enviaram então não sei qual que é o posicionamento deles a respeito disso só que você parar para pensar assim ó um protocolo de novilhas tá com implante de uma grama eu não vou fazer a próstata grande não D0 tudo bem porque por algum outro fator lá você pode fazer o que encurtar então você em vez de fazer um protocolo 0 8 10 você vai fazer um protocolo 0 7 9 porque ele é o que você vai fazer 0 7 9 porque pessoal é o que eu tô falando se você for utilizar utilizar um implante uma grama para novilha não é pecado ninguém vai te prender por causa disso só que você para amenizar esse efeito da da progesterona alta já que você não vai estar aplicando uma próstata glandina que seria o ideal numa fêmea principalmente se ela estiver ciclando com o CL presente você encurte esse protocolo você faz um protocolo mais curto porque daí nesse momento você deixa um dia menos essa fêmea exposta ao esse nível elevado de progesterona entendeu aí você faz o dia da sua inseminação no D9 então você vai fazer um protocolo mais curto 0 7 9 e novilhas pessoal a gente sabe que essas fêmeas que tem uma precocidade sexual maior elas também estão antecipando a sua população então é interessante que se passa é um protocolo mais curto tá e a questão das dosagens que eles sugerem né é eu vou falar receita de bolo mas entendo que isso não é ruim tá só para ficar um negócio mais didático para a gente conversar então a receita de bolo que eles passam é 2 ml do cronibem que é a prostaglandina lá na retirada em pessoal olha lá lá na retirada cronicipe cronibem e esse bom o cronicipe eles trabalham na indicação da dose de meia miligrama para novilhas e o esse bom eles trabalham com 200 unidades internacionais para novilhas também passou 48 horas é só fazer inseminação isso aqui é um protocolo em 3 manejo padrão pessoal não tem nada de mistério tá tem nada de mistério não tem nada de 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 coisa mirabolante só que aí cabe você identificar com qual tipo de fêmea você vai trabalhar desse formato entendeu isso cabe você lá pensar sei lá é eu vou fazer o quê com que tipo de fêmea e cabe esse protocolo beleza vou lá e faço então esse é um protocolo para novilhas taurinas beleza se vocês tiverem dúvidas manda no chat aí que eu tô acompanhando vocês aqui e ó mais uma vez galerinha tô compartilhando aqui a tela do computador mostrando os protocolos de novilhas e o pessoal da biogênese preconiza então vem para o YouTube o link tá na bio e aí vocês não vão perder o próximo protocolo tá tá pensando agora ainda no corte calma que a gente vai ver leite vai ver o pacote tecnológico deles inteirinho completo indução de ciclicidade dosagem tudo mais tá pensando em novilhas cruzada então qualquer diferença eu mostrei aqui novilhas taurinas e o que que eles chamam de novilhas cruzadas né pessoal ó vem para cá próximo protocolo então é novilhas voz índicos ou cruzadas precoce tá que seria o nosso padrãozão do zebuíno aqui então o que que eles indicam tá com os fármacos deles eles indicam a redução da dosagem então é a mesma coisa a mesma ideia três manejos utilizar uma grama ou meia grama no implante pode encurtar tá mesmo desenho não muda nada só que ele diminui as dosagens tá isso é a receita deles tá pessoal você cabe a você agora interpretar qual é a exigência e necessidade que você pode utilizar leo eu vou cometer erro se eu utilizar na dosagem das fêmeas taurinas que eles indicavam não não vai não vai pode ficar tranquilo por exemplo utilizar a dosagem de 2 miligramas de benzoatradiol que é o bistrogênio você vai tá pecando não utilizar 1 ml a indicação deles eu costumo fazer sempre 2 miligramas independentes qual é o tipo de animal que eu vou estar trabalhando então benzoatradiol junto com implante eu não mudo tá mas isso cabe um raciocínio tá pessoal isso tem um raciocínio por trás o que que acontece é talvez eu não é igual eu falei para vocês eu não conversei com o pessoal da biogênese para ver quais são qual é a linha de trabalho deles eu não conversei nada com eles eu só pedi eles me enviaram e eu tô destrinchando aqui com vocês talvez pelo fato deles é imaginarem que é uma uma novilha zebuína tem um crescimento um pouco mais lento no seu desenvolvimento folicular ali um pouco mais lento então eles optam por indicar né o trabalho de é com benzoato uma dose mais reduzida porque para esse benzoato ser logo metabolizado e aí sim iniciar o o recrutamento da nova onda mais rápido possível até porque você também pode trabalhar com um protocolo mais curto eu confesso para vocês de todos os protocolos que eu já desenhei eu nunca reduzi benzoato estradiol a não ser que tem que tomar cuidado lá na resincronização precoce agora nesses casos aqui iniciando de zero eu eu leonardo nunca desenhei com dose reduzida mas tá aqui as sugestões a sugestão que é um deles beleza é prostaglandina eles também reduzem cipionato estradiol é aquela dose padrão que eu tô falando para vocês novilhas é 0,5 miligramas tá então um ml do cipionato estradiol da biogênese que é o cronicip eles trabalham com 0,5 miligrama e o esse gom também dose reduzida 200 unidades internacionais que equivale a 1 ml 48 horas depois inseminação então esses dois protocolos são os protocolos padrões para novilhas tá beleza pessoal e seria para fêmeas precoces galerinha vocês estão tímidos ou vocês não estão com dúvidas porque eu tô achando muito quieto vocês aqui viu e ó qualquer dúvida vocês mandam aqui esses dois protocolinho aqui padrão não tem muito o que ficar falando não tem muito mistério não tem muita coisa para a gente ficar discutindo muito daqui é o padrão é o padrão tá agora agora que o negócio começa a ficar mais mais assim embaçado vamos falar linguagem né mas mais chula né negócio começa a complicar a partir de agora agora vou 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 mostrar aqui para vocês vou dividir a tela um protocolo que é um protocolo padrão para novilhas de leite que eles indicam que ele sugere tá só que esse protocolo de novilhas é um protocolo é baseado em um em quatro manejos e ele tem algumas peculiaridades que é muito válido eu acho muito legal esse tipo de protocolo porque para vacas de leite trabalhar dessa forma diferente tendo uma visão um pouquinho mais é sei lá mais diferenciada talvez você consiga extrair um potencial melhor tá então ó qual seria o mistério de um protocolo de leite que eles sugerem vem comigo aqui meu povo ó presta atenção esse daqui é um protocolo padrão de quatro manejos para uma novilha de leite o leo destrincha esse negócio para gente porque agora eu tô vendo um negócio muito mais desenhada aí com mais produtos que que isso tudo quer dizer e só vocês viram que já teve alguns incremento quem é do nosso time aí do mapa da reprodução bovina sabe o que que eu falo quando você usa é estratégia de incremento certo o nonato vai saber falar isso para gente não sei quem mais está aí acompanhando na live mas quem é do time do nosso time sabe quando eu falo de estratégia de incremento só para vocês terem noção aqui nesse nesse protocolo a gente tem duas estratégias de incremento que o pessoal do nosso time sabe mas enfim não vamos entrar em detalhes assim agora vamos destrinchar somente esse protocolo aqui galera vocês estão vendo que ele é um protocolo de quatro manejos onde você utiliza o d0 d8 d9 d10 vai falar assim poxa leo mas como assim você vai fazer um protocolo hormonal com três manejos seguidos lá dentro da retirada em diante e ainda utilizando benzoato estradiol um dia depois que maluquice é essa pessoal o negócio é o seguinte é uma novilha de leite muitas vezes ela tem um desafio um pouco maior tá ela é um desafio maior mas não significa que você também precisa nossa senhora eu vou ter uma dificuldade maior não se você souber desenhar encaixar olhar as exigências dessas novilhas vai ter problema nenhum tá é só você direcionar para aquilo que você você fala assim não eu eu quero direcionar para isso então beleza você vai lá e desenha da melhor forma possível porque você está planejando certo então vamos começar aqui ó de cara pessoal o benzoato estradiol que eles sugerem aqui no d0 é aplicação de 2 ml olha só embaixo do protocolo ali onde tem o frasquinho do benzoato é o primeiro produto ali ó novilhas d0 2 ml certo duas miligramas de benzoato estradiol junto com o implante mais a aplicação do kit adaptador não vou entrar em detalhes do kit adaptador eu já confesso para vocês que independente do protocolo vou utilizar sempre que eu posso eu coloco o kit adaptador que eu sou fã até porque ele é um antioxidante que ajuda na eliminação de radicais livres diminui o estresse enfim uma série de benefícios mas eu já vou adiantar aqui para vocês que eu tenho uma live programada com a promotora da biogênese é que a gente vai destrinchar tudo sobre o kit adaptador para vocês tá e quando for até foi semana passada que eu fiz uma enquete nessa vocês topavam cara deu 98% do pessoal queria uma live só sobre o kit adaptador só que na verdade já nós já estamos programado com ela só que devido a correria dela tudo mais é vai ser um pouquinho mais para frente mas tá certo então eu não vou entrar em detalhes porque vai ter uma live só sobre o kit adaptador para vocês beleza não estou fazendo propaganda mas é tô aproveitando o gatilho aqui já que nós estamos falando dos protocolos da biogênese e pessoal se vocês quiserem também é sugerir algum outro laboratório a gente traz aqui as coisas a gente vai discutindo tudo aqui não tem crise não tá eu não defendo laboratório nenhum não não tenho rabo amarrado com ninguém beleza bora lá ricardão mandou aqui pré prestando atenção e não sou do time ô ricardão mas logo logo você vem para o nosso time meu amigo fica tranquilo você não é por enquanto e a galera é fiquem ligados aí que depois da semana multiplicando bezerros aí tem tem abertura da da do nosso curso ó vamos continuar aqui no protocolo pessoal então aqui ó no D0 tá para uma novilha de leite eles estão sugerindo dois miligramas de benzoate estradiol beleza é o padrão tá 2 ml o implante de progesterona eles colocaram um asterisco tá não sei porquê porque eu não conversei com eles a respeito disso mas acredito que é tem a ver com a exigência do implante de progesterona pode ser para novilha tá pessoal de leite que não tem que é uma nulípara tá uma nulípara para novilhas de leite seja nulíparas não tem tanta exigência de colocar um implante multiuso de primeiro uso você pode até utilizar um monodose ou um meia grama né vamos falar assim uma linguagem mais técnica então independente se você utilizar uma grama ou meia grama tanto faz novilhas nulíparas tá depois que ela se torna uma primípara e aí começa a produzir a entrar na produção de leite beleza aí é outro papo aí outra conversa é outro outra linha de raciocínio que a gente tem que seguir beleza então ali ó benzoato 2 ml 2mg implante tanto faz novilha ao meu ver não vejo problema nenhum você utilizar meia grama ou uma grama o kit adaptador que eles estão sugerindo para amenizar algum efeito ali de promover melhora nos resultados tá já lá na retirada crony bem seria a próstata glandina 2 ml e o esse com é trabalhar na dose de 300 unidades internacionais 300 unidades internacionais equivale a um ml e meio beleza pessoal vocês observaram que ele não tem aplicação do cipionato estradiol no dia da retirada mas eles ainda colocaram ali o frasquinho do cipionato estradiol caso você opte a utilização dele você pode aplicar um ml trabalhar na dose de meia miligrama por cabeça mais certo só que eles não colocaram nesse desenho aí em seguida eles ainda colocaram novilha 5 ml e novilha 5 ml vocês observarem na terceira coluninha ali ó bem embaixo do d8 ali o que que aquilo ali pessoal aquilo ali é são vacinas tá a bio aborto gen junto com a bio lepto gen são vacinas eu não vou falar delas agora porque nos próximos protocolos que tem o pacote completo pacote tecnológico tecnológico que eles chamam aí a gente vai discutir sobre isso lá então é você não fez nenhum indutor de ovulação na retirada porém no dia seguinte eles colocaram a aplicação do bioestrogênio que é um benzoato estradiol pessoal para para é fêmeas de leite para vacas de leite principalmente a gente tá falando de novilha mas para vacas para animais direcionados para o leite é muito interessante a utilização do benzoato estradiol tá eu particularmente prefiro pela assim a sensação que a gente até o feedback que a gente recebe dos profissionais que a gente desenha protocolo aqui nas consultorias é que é que essas fêmeas re tem uma resposta maior né tem uma expressão de se o melhor é isso é esse o feedback quanto a resultados praticamente são os mesmos você utilizando se peonato estradiol ou benzoato estradiol praticamente não muda em nada tá é vai falar assim ah eu vou utilizar benzoato porque meu resultado vai ser melhor eu vou utilizar se peonato que esse não quer não fica com essa paranoia não tanto um quanto o outro funciona muito bem só que o benzoato estradiol utilizado como indutor de ovulação o feedback que eu recebo dos profissionais que a gente desenha todos os protocolos aqui voltada para o leite eles falam que tem uma resposta é de expressão de sil melhor entendeu então no D9 tá M entre parênteses M já vou explicar para vocês eles sugerem a aplicação de uma miligrama vocês olharem lá no embaixo do D0 ali no frasquinho do do bistrogênio tá lá no ovilhas D0 2 ml ou seja duas miligramas e no ovilhas no D9 1 ml que equivale a um miligrama então lá no D9 eles sugerem a aplicação do benzoato de estradiol tá o galerinha eu já venho falar com vocês aqui no chat agora que eu vi que tem pergunta aqui eu vou destrinchar isso daqui você já vai entender então no D9 M aplica o benzoato de estradiol Léo Kidd acho que é isso de protocolo M eu nunca vi isso M significa manhã pessoal amanhã porque quando você utiliza benzoato de estradiol a indicação do momento da inseminação é de 36 horas depois tá 36 horas depois você vai lá e faz a inseminação então assim ó se você fosse utilizar cipionato de estradiol beleza 48 horas mas mete ficha como utilizou benzoato de estradiol são 36 horas então ele vem no protocolo de zero de manhã de oito de manhã de nove de manhã também e aí 36 horas depois vai ser o de 10 de tarde porque é vamos 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 imaginar o seguinte ó presta atenção meu povo presta atenção se você começou um protocolo tá é 7 horas da manhã de 0 7 horas da manhã de 8 7 horas da manhã de 9 7 horas da manhã o seu de 10 36 horas depois ele vai ser as 19 horas da noite então porque é para equivaler a equivaler às 36 horas então por isso que quando você tem ali ó D0 D8 D9 D10 T M de manhã T de tarde essa diferença então é só para ficar atento quanto a isso e ainda no dia da inseminação eles sugerem aplicação de gonaxal que é o GNRH claro que pessoal é o nonato tá aqui no anonato é um cara que ele já mostrou para gente durante o curso ele fez ele testou e ele publicou na nossa comunidade ele mostrou que a avaliação da expressão de sil mudou os resultados dele então quando você vai optar pela utilização do GNRH no dia da inseminação faça avaliação da expressão de sil através de um bastão marcador da raspadinha do que for mas faça essa avaliação da expressão de sil não houve expressão de sil aplica o GNRH houve uma boa expressão de sil não tem necessidade da aplicação de GNRH então é isso que eles desenharam no protocolo hormonal voltado para novilhas de leite simples de tudo você falar assim Léo olha só agora vou dar uma dica boa para vocês aqui deixa eu falar vou responder aqui eu faço para a dica vamos lá o nonato ainda mandou assim ó Léo nesse caso iria fazer um ml meio de ECG em novilhas de leite de quatro manejo isso nonato o que eles estão sugerindo ali seria 300 unidades internacionais tá aplicando em novilhas é de leite pessoal tomem cuidado com a aplicação do ECG tá é como eu falei para vocês talvez essa a quando você uma empresa né pega uma base de de desenvolvimento ela não vai trabalhar com o que tem fora tem no mundo né ela vai trabalhar com a realidade dela então eu não sei qual é o tipo de fêmea que eles se basearam para desenhar qual foram os estudos que eles fizeram em cima de qual fêmea que eles utilizaram é para fazer o desenvolvimento do ECGOM e desse protocolo se vocês pararem para conversar com veterinários que atuam em propriedade de leite ou profissionais que atuam em propriedade de leite você vai ver que muitos deles nem fazem o ECG então a dose de um ml meio né que é o que você tá perguntando aqui no nada sugerida por eles por ser uma um protocolo de quatro manejo para vaca de leite vocês tem que tomar muito cuidado porque cada casa é um caso se vocês pegarem vaca é novilhas de leite e zeboadas vamos falar assim cada fugir para um negócio mais para nossa realidade eu não vejo a necessidade de um ml e meio você pode reduzir para um ml tá e se for algo assim as minhas fêmeas são é ficam num compost bar fica uma recebe uma dieta muito pesada você pode até tirar tá isso daqui pessoal essa receita de bolo aqui vão falar assim uma linguagem mais chula essa receita de bolo você precisa pegar entender e ver o que serve para você e você colocar em prática não é receita que é fechada vou usar esse tá 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 igualzinho tá aqui às vezes o igualzinho é o que é o que você necessita mas às vezes não é o que você tá buscando então tomem cuidado com as doses de desses fármacos e a utilização de ECG em novilhas beleza ó o Aras Alto para Ju ainda aqui ó quando você tiver oportunidade fala o protocolo da Orofino também por favor opa meu amigo não sei seu nome mas se você puder coloca no chat aqui o seu nome que a gente organiza assim nós temos bastante colegas também aqui que são os promotores da da Orofino então fica assim já vou até organizar alguma coisa com o pessoal aí Orofino é um produto um laboratório que é muito comum no no falar do povo aí né não somente profissionais mas tem muitos é vamos falar assim pessoas que atuam na área da reprodução tanto produtor como inseminador como técnico gestor tudo é muito habitual da pessoa terem o contato com os protocolos da Orofino então pode deixar que a gente vai organizar aí no futuro aí alguma coisa mais breve é a respeito sobre os protocolos deles boa ideia tá mas fala seu nome para gente aí depois e o nonato ainda mandou a tal nonato repetiu não mlmcg não é arriscado da gestação gemelar e aí exatamente isso aí nonato tomem cuidado com essa dosagem de ECG porque pode acarretar numa gestação gemelar e é como eu falei para vocês pessoal é os protocolos protocolos que eles destrincharam que eles desenvolveram e tudo mais esses protocolos é baseado na realidade dos animais que eles atuam lá por isso que se você pegar o ECG é bula né de ECG do esse esse bom você vai observar que eles indicam fazer no protocolo é de ADF 2 ml que equivale a 400 unidades internacionais e vocês sabem que para nossa realidade do gado zeboado não tem essa necessidade 300 unidades é o suficiente beleza e outra coisa que também vão ver aqui ó para induzir as novilhas puberdade o que você faz Léo Aldão fica tranquilo meu amigo que a gente já vai entrar agora no próximo protocolo deles que é um pacote tecnológico que pega desde a indução até o final então já vamos falar sobre isso tá e para boa noite cheguei atrasado mas tô aqui beleza Gabrielzão tamo junto meu amigo é o Gabrielzão também é do time galera Gabrielzão e é um gurizão velho de 17 anos deve fazer 18 anos esse ano e o guri cara ele enfia cara na reprodução bovina e eu vou falando para você é de tirar o chapéu pensa um cara que ó esse cara que tem futuro e tá no nosso time viu galera tem resultados que eu vou falar coisa para você é desaforado esse guri vai para cima mesmo Ricardo mandou aqui ó Benzoato seria utilizado para EATF semissexado e fazer somente nos animais escolhidos e fazer EATF com 48 horas seria interessante o Ricardão você sabe que você falou um negócio aqui interessante porque o semissexado galera tem muita gente que não colhe bons resultados por não realizar aquele atraso sabe é talvez a pessoa fique com medo né de realizar o atraso e aí insemina um pouco antes só que sêmen convencional e semissexado eles é a capacitação espermática é diferente sabe porque o semissexado ele já sofre uma pré-capacidade uma capacitação espermática prematura né não falei errado uma pré-capacitação não ele só uma capacitação espermática prematura então é o tempo dele é muito menor então para que ele se torne assim fique mais tempo viável ali você precisa dar uma atrasada na inseminação e aí eu vou contar uma uma história que rapidinho para vocês bem resumida de um colega que é o Oscar tá Oscar ele atua na Bolívia o Oscar é um profissional veterinário muito bom muito competente e detalhe pessoal Oscar também faz parte do nosso time tá Oscarzão tá no mapa da reprodução bovina o Oscar galera ele pegou um lote de novilhas não não foi nem novilhas eu não lembro qual foi o era ele mais de corte até mas ele pegou dois lotes para realizar protocolos ao mesmo tempo e ele falou assim Léo eu tenho uma parte que é de sêmen sexado e eu tenho uma parte que é de sêmen convencional dá para utilizar e inseminar todo mundo no mesmo tempo show de bola eu falei Oscarzão que 10 a sua pergunta claro que dá meu povo o que 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 acontece você vai fazer um protocolo vamos imaginar assim um protocolo padrão de três maneiras tá 0 810 a protocolo padrão 3 maneiras 0 810 e nas fêmeas que vão receber sêmen sexado ao invés de você utilizar um cipionato estradiol você vai utilizar o benzoato de estradiol porque a necessidade de atraso tá na hora da inseminação utilizando o benzoato estradiol é de 40 44 horas e a inseminação com sêmen convencional utilizando o cipionato estradiol é de 48 horas então qual foi a jogada que ele fez ele fez o protocolo 0 810 no dia da retirada fêmeas que iriam receber sexado ele aplicou benzoato estradiol fêmeas que iriam receber sêmen convencional aplicou o cipionato estradiol com isso o dia da inseminação dele teve uma diferencinha somente de 4 horas então ele realizou a sua inseminação com iniciando com as fêmeas dos sêmen sexado e depois terminou com o sêmen convencional cara não atrapalhou o serviço dele não mudou nada e ele conseguiu encaixar usando estratégias para que seja possível utilizar o sexado convencional e tudo isso daí galera é o que eu ensino no mapa você entender e interpretar a situação e você vai falar assim não eu vou usar dessa forma eu vou fazer isso 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 não tem mistério não tem mistério qualquer sinuca de bico você vai conseguir sair beleza é o meu nome é Gerson beleza Aras Alto para Ju Gerson prazer estar com a gente aqui na nossa live muito legal tá irmã no saguado boa noite meu amigo sêmen sexado já é capacitação já é capacitado no processo exatamente é o que o Ricardão tá mencionando aqui galera sêmen sexado ele tem uma uma capacitação de sexagem enfermática prematura porque na hora do processo de sexagem eles já ficam é vamos dizer assim pré-capacitados assim já não é assim não é vamos dizer isso ele é acontece isso ele fica pré-capacitado então o tempo de vida útil dele é menor então a gente precisa atrasar porque rapidinho ele está apto a fecundar certo vamos seguir aqui a dica que eu queria dar para vocês pessoal é por exemplo esquece que a gente vai estar protocolando novilhas de leite um protocolo de de você vai utilizar benzoato de estradiol para não cair um horário muito grande de uma diferença assim para puxa vida léo eu comecei um é nove horas da manhã se eu aplicar o benzoato é de estradiol no como indutor de ovulação eu vou ter que terminar nove horas da noite aí que eu dou a dica para vocês todas as vezes que vocês forem utilizar benzoato de estradiol você quebra a retirada você quebra retirada então você vai deixar meio período a mais com implante os animais com implante então você vai fazer tipo assim ó só para vocês entenderem a grosso modo de zero é sei lá oito horas da manhã dia da retirada você faz finalzinho da tarde sete horas da manhã ou da noite bem a noitinha já seis horas da noite sete horas da noite e a sua inseminação vai cair e 36 horas depois sete horas da manhã ou seis horas da manhã então você quebra a retirada fica muito mais fácil para você encaixar sua inseminação do que você utilizar benzoato de estradiol no mesmo horário do de zero e ainda você ter que inseminar a noite que ninguém merece daí então se você for utilizar benzoato de estradiol por exemplo em grandes lotes como animais de corte né só citando um exemplo você quebra a retirada quebrando a retirada atrasando essa retirada você consegue inseminar de manhã beleza então fica essa dica para vocês aí show bora continuar viu galera agora a gente vai partir para o pacote tecnológico que eles sugerem tá da biogênico com vacina com indução com tudo tem direito beleza galera vem aqui comigo então ó primeiro pacote que eles sugerem aqui é o pacote de novilhas taurinas eles até escrevem lá novilhas taurinas pacote tecnológico que seria isso leu como que seria o pacote tecnológico vocês viram que o implante né o protocolo é básico lá de três manejos eles começam a receber incrementos né então que que é o pacote tecnológico deles eles fazem aplicação do kit adaptador aplicação do controle sanitário que seriam as vacinas fazem a indução e aí sim inicia um protocolo na frente para sempre extrair os melhores resultados beleza ou galerinha quem tá aqui na live clica no link da viu na live no instagram vocês vão cair aqui na live do youtube que é onde eu tô compartilhando a tela do meu computador e aí tem um chat aqui que eu tô tirando dúvida beleza vem para cá porque aqui a gente quase não acompanha a gente só faz aqui mesmo só para poder divulgar a gente mais aqui beleza então vem aqui para o YouTube link tá na bio vem na vem aqui para o YouTube que eu tô compartilhando a tela do meu computador beleza vem para cá meu povo tá daí ó galera seguinte e vamos entender isso daqui agora ó e vamos lá o que que eles estão falando aqui para gente né o que que eles têm assim sugerido no pacote tecnológico deles tem muita coisa aqui cabe você entender e ver se essa essa é a necessidade certinha que você precisa tá então vamos lá qual que é o protocolo de pacote tecnológico que ele sugere primeira coisa que vocês vão estão observando é o controle sanitário com o controle sanitário ele sugere a aplicação do da bio aborto gen mais bio lepto gen ou seja IBR BVD de campilobacteriose e leptospirose tá então ele fechou o cerco com a vacina de enfermidades reprodutivas tá junto delas eles sugerem a aplicação do kit adaptador que eu também não vou falar sobre isso daí porque a gente vai destrinchar isso depois tá é e aí eles a biogênese pessoal ela não tem um fármaco de progesterona injetável para realizar a indução de de ciclicidade então o que que eles sugerem a colocação de um implante 40 dias antes de iniciar um protocolo hormonal tá então esse pacote tecnológico que eles estão sugerindo a colocação de um implante de progesterona provavelmente é um implante terceiro uso quarto uso e aí você promove a indução o tempo de permanência desse implante é de 10 dias então o D40 olha só pessoal lá no D40 eu vou fazer as duas vacinas reprodutivas mais o kit adaptador que a sugestão deles e aí eu coloco um outro implante de terceiro uso na minha novilha tá para induzir a ciclicidade vão se passar 10 dias então 10 dias eles sugerem a retirada desse implante e aplicação de cipionato estradiol pessoal essa aplicação de cipionato estradiol que é o cronicip ela é opcional então já tô falando para vocês aqui eles eles colocaram eles estão sugerindo mas eu já adianto para vocês que é opcional para vocês terem noção os protocolos de indução que eu estou desenhando eu já nem estou utilizando nem benzoato nem cipionato estradiol porque não está tendo diferença significativa na utilização deles tá simplesmente só faço a aplicação a fonte da progesterona e tá tendo uma boa resposta na indução então aqui ó 10 dias com implante de terceiro uso quarto uso retiro implante aplica o cipionato estradiol aguarda mais 10 dias e aí sim o perdão aguarda mais 30 dias aqui ó aguarda mais 30 dias e aí sim inicia o protocolo hormonal 10 dias com implante depois de 30 dias feito a retirada e aplicação do cipionato estradiol aí sim inicia o protocolo hormonal então esse é o protocolo de indução do pacote tecnológico que eles estão sugerindo progesterona 40 dias antes do protocolo retira essa progesterona 30 dias antes do protocolo que seria permanência de 10 dias 30 dias depois inicia o protocolo só que aí nesse início do protocolo pessoal eles sugerem o reforço das vacinas ou seja então por que em novilhas eles estão fazendo isso porque novilhas de modo geral elas não receberam o protocolo sanitário durante a sua seu desenvolvimento e a gente sabe que fêmeas tá que vão iniciar a sua fase reprodutiva fêmeas que vão dar início na reprodução precisam estar vacinadas né para gente fechar o cerco evitar ter um desgaste e essas novilhas tem que receber duas doses porque provavelmente são primo vacinadas vão receber a vacina reprodutiva pela primeira vez então no primeiro momento você faz as duas doses kit adaptador e a indução de ciclicidade passado 40 dias você vai iniciar um protocolo e nesse início de protocolo você vai fazer o reforço de todas as vacinas mas o kit adaptador e dando início ao protocolo colocando o implante mas o bioestrogênio é uma porrada de coisa que vai aplicar nos animais até o D0 beleza pessoal pode fazer tudo que você quiser do do dia da retirada até o momento da inseminação eu não sugiro que você faça nada a não ser os fármacos do protocolo hormonal 30 dias depois lá no seu diagnóstico gestação beleza pode fazer tudo que você quiser de novo mas nesse período pode causar aí um processo inflamatório imunológico e isso não é legal para a resposta do protocolo então até o D0 eu sugiro que você possa fazer o que você quiser já vou falar com vocês aqui também meu povo e aí é no dia da retirada até o momento da inseminação não faça aplicação de nada porque não convém tá galerinha continuando aqui então no D0 repete a segunda dose das vacinas fechou o cerco belezinha minhas femas estão protegidas utiliza o kit adaptador para dar uma diminuída no estresse melhorar alguma alguma promover algum ganho e tudo mais e aí inicia o protocolo benzoato estradiol mais o implante padrãozinho não muda nada tá é no dia da retirada você pode fazer por se tratar de uma novilha é taurina né que tem a precocidade sexual você pode encurtar você pode alongar dependendo do implante que você vai estar utilizando também então você pode fazer o D7 ou D8 e lá nesses momentos ali você vai tá aplicando o cipionato estradiol na dose de 1 ml que equivale a 500 assim a 0,5 miligrama tá pessoal novilhas trabalha com 0,5 miligrama o e segon é indicado de 1 ml tá 200 unidades internacionais e o crony bem fazendo 2 ml beleza o gonaxal seria uma estratégia para avaliar expressão de sil vocês entenderam como é que é o pacote tecnológico deles ele vem fechando o cerco de uma enfermidade vem induzindo a nossa novilha e aí vem tem um protocolo completo é para extrair o potencial máximo dessa novilha sendo que você vai dar o reforço no D0 utilizar um kit adaptador e um gonaxal que é o GNRH lá no dia da inseminação e você olhando agora deu para entender tudo isso é porque é muita informação né pessoal é muita informação da gente fica meio perdido deu para entender como é que seria a ideia e o raciocínio deles por não terem uma fonte de progesterona por tentar fazer um pacote mais tecnológico para extrair o potencial máximo fala aí para mim que eu vou responder algumas perguntas aqui também ó o Ricardão mandou aqui ó é qual quem tem dois tipos diferentes de IBR e BVD é Ricardão eu não entendi muito bem a sua pergunta você tá querendo saber é quais as vacinas que tem dois tipos de IBR e BVD é isso clica aí para gente aí depois aí eu vou respondendo outras aqui ó o Nonato mandou aqui ó nesse caso protocolo de novilhas taurina pacote tecnológico a P4 injetável também funciona funcionaria com certeza Nonato é que é a seguinte é a biogênese ela não tem ela não dispõe de uma fonte de progesterona injetável eles não tem ainda tá meu povo porque logo logo progesterona injetável vai virar um problema comum de todos esses laboratórios aí é eles não tem ainda então já que eles não tem eles não vão sugerir o produto de outros eles vão dar o jeitinho deles como utilizando implante mas se você tem se você quer desenhar o protocolo lá e utilizar a progesterona de outro laboratório vai que é uma beleza sem problema nenhum e aí o protocolo de indução você desenha do jeito que você quiser porque indução é uma coisa o protocolo hormonal pra EATF é outro então você pode desenhar do jeito que você quiser tá isso fica ao critério do profissional e o G deixa eu lembrar seu nome Gerlison Gerlison mandou aqui ó leão se não for atrapalhar na sua live será que você poderia falar sobre qual seu protocolo você faz e é recomendaria né no caso recomendaria para uma novilha de leite girolando o Gêlison sabe que que acontece galera tem muita 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 gente que me pede protocolo hormonal só que é o seguinte não tem como você desenhar porque por exemplo eu poderia cruzar os braços aqui Gêlison vai falar assim ó é faz assim ó esse 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 mas sem eu conhecer a sua realidade é difícil pra vocês terem noção pessoal é antes de de ficar só fechado com as consultorias eu tinha que ir no lugar tinha que entender tinha que avaliar tinha que saber tudo tinha que eu colocar mão na massa hoje em dia as minhas consultorias como eu tô com a agenda fechada são os mesmos animais eu não muda nada entendeu peraí que meu carregador tá caiu peraí não muda nada então assim eu conheço os animais agora eu desenhar um protocolo sem conhecer a sua realidade sem saber o que que esses animais estão comendo tem tem ter uma noção nenhuma é praticamente inviável você entendeu é praticamente inviável então não assim não dá pra gente falar assim ai você faz peraí meu fio que tá ruim aqui galera peraí 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 meu fio que tá esticado aqui galera peraí então assim por exemplo por que que lá no mapa da reprodução movina eu ensino o pessoal assim ó quem tá aqui eu quem tá aqui no no na live pode falar isso eu falo gente esquece tudo que é protocolo que vocês têm na mente porque tem muita gente que fica com essas receitas fechadas então às vezes hoje ele o g g g g g lison e eu vou falar para você assim ó para uma você pediu para desenhar para papapá cadê 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 aqui ó para uma novilha girolando eu vou falar para você assim ó gelison você utiliza lá o implante sei lá o que você tiver faz a próxima glandina faz isso faz aquilo mas talvez não é a realidade dos seus animais gelison o que que eu sugiro que você faça até porque é isso daí eu clarei a sua mente acompanha gente na semana multiplicando bezerros e na primeira oportunidade que você tiver vem para o nosso time porque lá eu vou te ensinar a desenhar para cada situação então você vai entender falar assim poxa vida é só isso que eu preciso saber é só isso é para saber só que se você não entender certinho como que é a realidade a exigência de cada coisa no seu rebanho não vai adiantar você ficar fazendo receitinha de bolo entendeu então a talvez eu preciso fazer só uma somente uma indução muito bem feita para minha fêmea entrar ciclano no protocolo a talvez eu preciso utilizar uma estratégia da prostaglandina no D0 talvez eu precise fazer um protocolo um pouco mais longo então tudo isso daí você precisa entender e eu ensino fazendo tintim por tintim desses pontos desses dessas análises para vocês estar desenhando um protocolo ideal para cada situação entendeu por isso e lá no mapa da reprodução bovina eu falo para gurizada esquece tudo que você sabe hoje nós vamos começar do zero entendeu certo mas não é uma vontade minha não tá já isso é porque é o que eu tô falando eu posso falar qualquer coisa para você aqui aí você vai colocar em prática talvez não é para sua realidade e aí não vai funcionar aí tipo assim porra o leo fez um negócio para mim lá ficou ruim então não é não é legal entendeu mas acompanha gente cara fica aí com a gente aí que a gente tá se linchando aí esse protocolo é uma salada mista grande mas o importante é ter o resultado é no nato o que a biogênese está colocando aqui é uma informação muito grande então o que acontece galera você tem que entender e destrinchar tudo isso daqui para a gente falar assim não realmente é isso isso e isso entendeu mas aqui nós temos dois em um é um protocolo de indução seguido de um protocolo hormonal certo é cadê tá tá o dair o dair becker boa noite luna bom bom qual a sua opinião sobre o movimento da inseminação realizada avaliação dos ovários com o tração visando observar qual o ovário possui o políquico dominante e varvular fazendo a inseminação direcionada vai bem o dair cara se você puder o que acontece tem coisas que são viáveis tem coisas que não são viáveis é é muito muito viável porém você demora muito muito tempo é você tá utilizando de uma forma indireta sua pergunta a tal daí até f em bloco porque que a iatf em bloco não pegou galera porque você vai lá avalia diâmetro policular avalia qual é o folículo que está avalia qual é o ovário que tem um folículo pré-ovulatório e aí você vai fazer uma inseminação direcionada até momentos de inseminação é como hoje nós temos alternativas de utilizar GNRH utilizar outras ferramentas para inseminar todo mundo junto beleza então um lote de vacas com grande quantidade não é viável você vai perder muito tempo e vai a diferença vai ser pequena quanto a um lote pequeno beleza se vocês conversarem com o eduardo pontes ele direto tá aqui na live com a gente o eduardão cara ele faz diâmetro policular de todos os animais mas o número tá o n que ele trabalha na na região dele lá ele mesmo fala que não é um número grande expressivo então ele consegue fazer esse acompanhamento só cara quando você consegue fazer isso tá é o daí você consegue coletar dados coletar dados coletar informações você muda toda a sua forma de trabalho com certeza você consegue extrair resultados melhores se você conseguir atuar em pequenos lotes você vai ter bons resultados agora em grandes lotes não é viável porque é muito rápido é muito dinâmico você não vai ficar perdendo tempo na avaliação do diâmetro folicular e achando qual que foi o folículo qual ovário que vai ter o folículo pré-ovulatório enfim tem mais assim o tempo urge né o tempo urge essa focaria nossa e o bicho pega né esse é o verdadeiro assim essa é a minha opinião tá então se você conseguir beleza se você não conseguir mete ficha e em pequenos lotes você puder avaliar avalia o nonato ainda mandou outra aqui ó esse nonato é um cara a 10 é porque esse participa em vez no caso de novilha já vacinados com vacinas reprodutivas seria obriga é obrigado fazer essas duas doses no de 40 no de zero ou só é um reforço só no nato é no essas novilhas aqui é porque esse protocolo esse pacote né provavelmente indicado para fêmeas que não receberam nenhum tipo de vacina se você já fez essas vacinas no passado é só uma dose não tem crise dose lembrando que a dose reforço tem que estar dentro do período de 12 meses tá é show de bola e deixa eu ver outro aqui ó o rubem dantas boa noite léo boa noite estudante do século em período veterinária e e pós na univertix no matipó minas tá tem como enviar esses protocolos depois depois dos fármacos não dá para ver o nome grata tá beleza o bom depois a gente organiza aí fica tranquilo meu amigo é nós mandou que eu só digo uma coisa depois que eu fiz o curso na minha mente abriu bastante lá principalmente nos protocolos hormonais é o que eu falo galera ó vou puxar saco porque o nonato puxou eu vou levar um saco também isso vale tá mas gente isso é muita informação é vamos falar assim desnecessária que o pessoal passa sabe é muita informação desnecessária se você às vezes a pessoa fala assim cara vou ter que saber o protocolo 0810 079 esquece tudo tudo parte de dois protocolos padrões dois protocolos padrões dentro desses protocolos padrões você faz a variação que você quiser e isso tudo eu passo no beabá para vocês entenderem isso avaliando cada situação e é o seguinte galera e é o seguinte nós vamos abrir novas vagas no início de não no início da depois da semana multiplicando bezerros então vocês fiquem ligado acompanha a gente na nossa semana multiplicando bezerros vai ter abertura da nossa da nova turma então vai ter novas novas vagas para o curso mapa da reprodução bovina e é um negócio assim galera e é um negócio assim ó eu não vou eu não eu se eu tiver mentindo vocês me corrijam aqui eu faço acompanhamento de vocês durante o curso e eu tô ali em cima nada fica sem responder tem os nossos encontros semanais nossos encontros semanais eu não viro as pessoas simplesmente falar assim ó tá aqui o curso é esse tchau e benção não eu acompanho tintim por tintim a gente tem aula viva o bicho pega são quatro semanas que o bicho pega tá aqui ó quem tá aqui na live tá aí e de prova beleza vamos continuar aqui é o papá no nato mandou aqui ó quem é a não rubão mandou ó o bom é mas a inseminação direcionada os primeiros nós não vão passar pela capacitação espermática passa assim passa assim tá porque a capacitação capacitação espermática e ocorre né durante e são várias substâncias químicas que entram em contato com os espermatozoides e esse em contato com o útero ele vai sofrer a capacitação o que acontece que é o seguinte pessoal e eu não vou desenhar para vocês aqui porque eu não sou bom de desenho mas imagina só o útero ele é assim né tem o corno uterino e tudo mais quando você direciona tá procura no terino lá para o final do corno uterino você só facilitou o trânsito desse espermatozoide só que para fecundar o ósseo tá para fecundar o ósseo ovulado não é no corno uterino não é no corno uterino e isso tudo também ensino lá no mapa é nas na tuba uterina tem uma cornozinha lá na tuba uterina que é onde ocorre a fecundação então até o corno uterino beleza você facilitou para ele dali para frente ele tem que ainda seguir viagem até encontrar o ósseo lá na tuba uterina então tem esse tempo aí para ele capacitar fica tranquilo tá e cadê o que mais aqui no natal quem tiver com dúvida para fazer o curso olá lá no nato velho o ricardão mandou outro aqui ó eu recomendo é outra visão e é verdade galera eu vou a minha eu abramente vocês hoje o pessoal não conhece os animais mesmo é boa parte não faz diagnóstico de tuberculose e brucelose e aí afunda qualquer tipo de protocolo é exatamente o ricardão gente é falou uma verdade é assim ó tem muita informação vaga o pessoal não tem mais aquela vamos dizer assim aquela perspicácia de falar assim cara é a que precisa disso é a exigência disso daqui eu preciso fazer vamos fechar o cerco vamos analisar não é simplesmente você pegar isso daqui do jeito que tá aqui para um e fazer lá não é essa receita de bolo que a gente quer a gente precisa analisar avaliar cada situação cada realidade para ver se serve para mim e você fazer um exame de brucellose tuberculose gente você mantendo a a sanidade do rebanho em dia esquece você deita tranquilo a cabecinha no travesseiro ali você esquece você sabe que não vai ter esse tipo de problema e é como o ricardão falou é o pessoal parece que não conhece os animais é fica trabalhando é vago não pode meu povo não pode tem que raciocinar tem que trabalhar com a cabeça também beleza então bora lá meu povo qual é o próximo pacote tecnológico então que eles passaram e o pacote tecnológico para novilha precoce boss índicos ou cruzada seria o nosso aí o nosso bovino tem que fazer um zeboado aí né aí vai fazer mais leão eu tô vendo a mesma coisa aqui não mudou nada não galerinha mudou sim a a indicação dos fármacos tá as concentrações a indicação de dosagem que eles passaram pode vocês podem observar que o desenho é praticamente o mesmo só que a indicação que eles fazem é reduzir a dosagem do benzoato de estradiol do cipionato estradiol do ECG e da prostaglandina pessoal cabe você fazer a sua avaliação eu leonardo não gosto de fazer as essas reduções não vejo necessidade mas tudo por trás tem um porquê tá se eles fizeram isso é porque eles têm estudos e resultados e mostrando que a essa necessidade mas leão por que que você não gosta porque eu penso assim é eu eu assim eu analiso né tudo que eu vou precisar analisar de desenhar ali certinho e vejo é por exemplo eu vou ter que encurtar um protocolo vocês podem ver que não tem indicação de prostaglandina no D0 eles encurtam para deixar a progesterona um pouco mais menos mais exposta é deixar a fêmea um pouco menos exposta a progesterona só que então seu por que que eu não posso fazer a prostaglandina no meu D0 já que tem uma indução de ciclicidade então tem essas coisas para a gente pensar então não vejo necessidade de reduzir um benzoato estradiol só porque vai ficar com um protocolo mais curto porque talvez o meu crescimento folicular não vai ser tão satisfatório tudo daí você precisa levar em consideração então é cada um é cada um cada um cada profissional tem um um formato um jeito de trabalho e aí sim você escolhe o seu beleza galera não tem mistério não meu povo não tem mistério não e é o seguinte é não tem muito ficar falando aqui porque a gente destrinchou esse protocolo anterior é somente tomar cuidado com essas dosagens é indicada por eles aqui que eles estão falando para reduzir cabe se você for utilizar um protocolo fechado cabe o seu critério de avaliação e falar assim ah eu vou fechar o protocolo pronto acabou beleza e galerinha voltando para mim aqui ficou mais alguma dúvida manda aí que a gente trouxe senão a gente encerra porque o que eu queria ter mostrado para vocês é isso daqui e se inscreva o pessoal na semana multiplicando bezerros é a nossa segunda edição da semana multiplicando bezerro galera o que acontece em muitos lugares do Brasil já acabou a estação de reprodutiva é ou então quem tá ainda tá no finalzinho tá se acertando tal e tal e tal em alguns lugares estão a todo vapor mas na grande maioria já acabou né no Brasil central vamos dizer assim já tá ficando fazendo só o finalzinho mesmo é e aí o que vocês precisam fazer muitos tá muitos talvez não vão ter resultados satisfatórios enfim e por outras ocasiões é outros motivos talvez você possa utilizar a estação de moto invertida ao seu favor mas para isso eu vou mostrar para vocês qual é a análise que você deve fazer vocês vão entender como vocês vão planejar essa estação de moto invertida ao seu favor tá e aí como você vai executar então o que você vai encaixar no calendário certinho para você colocar em prática e ainda por cima galera eu vou mostrar lá na semana multiplicando bezerros na nossa segunda edição caso você se arrependa caso você olha e fala assim puxa Léo não era isso que eu queria não vai dar certo tudo tem um jeito tudo tem uma solução e lá eu também vou apresentar para vocês galera tem muita coisa coisa o nosso conteúdo é conteúdo de valor não é nada de ficar enganando vocês não se inscrevam eu vou mudar o link da bio já se inscreva na semana multiplicando bezerro e aí como é ó começa 28 segunda-feira às 20 horas horário de Brasília tá aí depois nós vamos para o nosso segundo encontro no dia 30 o nosso nosso terceiro dia primeiro o nosso quarto encontro no dia três e aí no dia quatro bicho pega porque a gente vai abrir o nova turma beleza galera ó agradeço de coração a presença de todos vocês aqui é o nonatão velho lascado você é o nonato já se inscreveu é isso aí galera se inscreve lá vocês ainda vão estar recebendo no e-mail uma aula gratuita aí falando sobre dosagem concentração de ECG mostrando que que é unidades internacionais enfim eu não eu não deixo vocês na mão não tá bom e detalhe tá já vou soltar aqui para quem é aluno do mapa da reprodução bovina tem uma surpresa para vocês que acredito que amanhã o pessoal deve estar entrando em contato aí beleza galera uma surpresa massa para os alunos do mapa da reprodução bovina eu tenho certeza que vocês vão gostar nós vamos nos reencontrar tá beleza galerinha eu já falei demais chega chega aqui até o aló que tá puxando minha orelha aqui galera é foi um prazerzaço e bora para cima beleza é isso aí é o dom chega chega a pôr meu amigo é de jeitinho GNRH próstaglandinha sete dias depois e você pode até inseminar se você quiser colocar dentro de um protocolo fui galerinha um abraço fiquem com Deus boa semana ótima segunda-feira final de segunda-feira para vocês aí e estamos juntos e sempre aí no Instagram beleza bora lá fui um abraço